Nós vamos pontuar algumas questões que eu acho importantes, aproveitando esse tempinho curto que a gente tem, gostaria de aproveitar já de início também, cumprimentar todo o público que nos acompanha hoje, cumprimentar a Vossa Excelência pelo convite da Senhora Beatriz para vir falar conosco sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, que já é descrito essa síndrome há 150 anos, há muito tempo já que essa síndrome foi descrita e aproveitar esse dia para cumprimentá-los, já que ele foi instituído para conscientizar globalmente as pessoas e celebrar a vida e garantir a essas pessoas com síndrome as liberdades e oportunidades necessárias. E eu gostaria de cumprimentar todos em nome da fundadora do Instituto Point Down, a Melissa Isch, a representante que vai falar aqui hoje, a dona Beatriz Hipólito, e também a doutora Karina Serve, que é uma pessoa que me apresentou o Instituto Point Down, que eu conheço através dela, que a gente já esteve conversando a respeito, e existem demandas importantes do Instituto para ser tratada junto ao Poder Executivo. Então, fiquem nossos cumprimentos a todos os membros e as pessoas envolvidas com o Instituto Point Down diante desse Dia Internacional da Síndrome de Down. Também é importante reafirmar, aqui já foi falado por alguns vereadores, a respeito desse prêmio inquestionável de melhor cidade em termos de saneamento básico entre as 100 maiores cidades brasileiras. Então, pode questionar o que quiser, mas tem que reconhecer um trabalho de gestão do CEMAR, que por seis anos consecutivos está entre os dez melhores e agora, com base em dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico, ano básico de 2021, o Instituto Trata Brasil, em parceria com o GO Associados, estabelece esse ranking e coloca Rio Preto como a melhor cidade em termos de saneamento básico, mas há muito a avançar ainda, o próprio superintendente Nicanor, e aqui eu cumprimento todo o CEMAR por isso, fala sobre a importância dos desafios a médio e longo prazo ainda, de abastecimento de água e tratamento de esgoto 100% da população, é um desafio, e também a redução da perda de água potável, que acontece por duas questões. hoje está em torno de 20% a perda, doutor Odélio Chaves, eu lembro que quando eu entrei nessa casa era 33%, e hoje já está em 20%, que é um trabalho de gestão para redução, e parte disso acontece por questões físicas, da perda da captação até chegar no idômito, e a outra questão são perdas comerciais, de erro de medição, e o pior delas, as tais fraudes, os gatos que fazem, acaba havendo essa perda, então nossos cumprimentos ao CEMAR. Gostaria também de dizer que estivemos presentes na pousada da Esperança, no domingo, que é mais uma ação voltada a acolhimento dos moradores em situação de rua, isso vai acontecer através dos frates da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis, da Providência de Deus, e a Prefeitura Municipal, ampliando para 70 pernoites. Este local, que é a antiga Casa do Clero, que foi cedida à Associação para desenvolver esse trabalho, vai fazer uma triagem sobre todos os aspectos, psicológico, social, e tentar encaminhar essas pessoas para a Casa de Sirineu, onde lá eles podem ser tratados, e até seis meses podem ficar nessa Casa de Sirineu. Ou seja, é mais uma ação voltada a tentar minimizar o problema dos moradores em situação de rua em nossa sociedade, que também é um problema mundial, como a gente já sabe. É importante também dizer que hoje o GAECO, que é o Grupo de Ação Especial de Repressão ao Crime Organizado, juntamente com o nono BAEP, desencadearam uma operação contra o crime organizado, com prisão de sete integrantes, e com isso também desestrutura a atuação de facção criminosa aqui na nossa cidade e região. Uma ação muito importante do GAECO e da Polícia Militar através do nono BAEP. Para encerrar, excelência, só para a gente poder encerrar, gostaria também de dizer que nós tivemos hoje pela manhã, tivemos presentes lá o vereador Robson Risse, doutor Odélio também, lá na Escola Aldemar Stobbe, lá no Gabriela, sua raiz de infância, onde o senhor já nasceu naquela região. e mais uma escola sendo reformada com salas de aula, ampliação de 21 que estão sendo reformadas e ampliadas na nossa cidade. Há um trabalho de recuperação, de ampliação e reforma das escolas na nossa cidade, e essa é mais uma delas, das 21 que estão em andamento, e se Deus quiser, todas elas passarão por uma reforma e ampliação até o final deste governo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti